Bufê livre com os manjares mais requintados, as atrações mais divertidas, os inquilinos mais importantes e todos os luxos e comodidades. Aqui está tudo pensado até ao último detalhe e por isso está aprovada pelos animais de estimação mais exigentes. Little's Pet Shop, de segunda a sexta às quatro e meia da tarde no Disney Channel.